Música Olojô, animojú, bababamin A todos vocês um bom dia Esse canal, o Odu Axé Ele vem pra tirar dúvida Pra gente falar um pouco sobre candomblé Meu nome é Yabia Tiochumare E eu espero estar com vocês toda semana Pra falar um pouquinho sobre folha Iniciação Adeptos de candomblé O que é feitiço O que é exu, o que é ubu Os orixás, um pouco de cada coisa Axéô Música Eu tenho 56 anos de idade 25 anos de santo Sou do Axumare Sou filha de Lamartine de Emanjá Neta de Zemauro de Oxóssi Nós somos de nação E eu estou instalada em Uberaba há 25 anos O legado negro está com a dança Com a música Com a comida Com a fala Tudo o negro tem uma influência Dentro da cultura brasileira As religiões de matriz africana Cuida e trata da biodiversidade Da natureza Do culto à natureza Do culto aos orixás Candomblé é uma nação É uma religião de nação africana De matriz africana Mas extremamente brasileira O candomblé surgiu A partir do momento em que Veio os escravos Os povos escravizados Da África para o Brasil À medida que esse povo Foi adentrando o território brasileiro Eles foram fundando Casas de candomblés De religião De matriz africana No intuito de cuidar E de tratar Dos orixás Os orixás São a representação Maior da natureza Já que o candomblé cultua A biodiversidade A nossa natureza O candomblé A primeira casa de candomblé Surgiu na Bahia Em Salvador Que é a casa branca No meado do século XVIII XVII, XVIII Dizem que surgiu nessa época O candomblé É uma religião De culto Extremamente Da biodiversidade Então nós cultuamos O orixá da água O orixá da terra O orixá do vento O orixá da natureza O candomblé É extremamente brasileiro Como eu disse Quando o negro Veio para o Brasil Escravizado E o povo foi todo A sua família Foi toda desmontada Cada um foi para um lado Esse negro sentiu E precisava manter A sua cultura A sua religião A sua fala A sua dança O seu conhecimento De uma forma E a forma que o negro Achou De manter a religião Foi Se escondendo debaixo Dos altares Dos senhores brancos A comida do santo O seu orixá A sua forma de louvar Essa história Ela foi repassada De voz em voz De palavra em palavra Por pai Por mãe Por avós E assim Através Dessa forma Nós chegamos O que chegamos A ter hoje No Brasil Que é O candomblé Que nós conhecemos O candomblé No Brasil Ele é uma junção De várias nações Angola Quetu Jeje Fon Quando os negros Vieram para o Brasil E eles foram espalhados Por esse território Muitas das famílias Se perderam E eles ao se juntar Dentro de uma casa De candomblé Juntaram também Os seus inquices Os seus orixás As suas divindades E essas divindades Se juntaram Dentro de um terreiro Dentro de uma casa De candomblé Como? Na África Se cultua Uma aldeia Só de Orul Na África Se cultua Uma aldeia Só de Xangô Aqui nós cultuamos Todos os 16 orixás Numa casa só Essa é a formação Da cultura De candomblé Dentro do Brasil A nação Loroquete Fon Ela baseia Mais ou menos 1860 Quando ela foi fundada Em Brota, Salvador A primeira casa Por Maria Bernarda Da Paixão Mais conhecida Como Maria do Violão Maria do Violão Era uma africana Rainha Que veio para o Brasil Na situação de escrava Aqui ela se casa E funda A primeira casa De Loroquete Fon A casa de Loroquete Fon Tem da nação Vem da nação De Oxum A senhora das águas Das águas doces Que mata a nossa sede Dona da fertilidade Mãe dos orixás Mãe das crianças Dos ibegis E A nação Loroquete Fon Se espalha para o Brasil Pelo Brasil Pelo interior do Brasil Para os grandes lugares Rio de Janeiro São Paulo E em São Paulo Surge a casa Do meu avô de santo Que é filho De pai Alvinho E aí Ele funda A casa De Montserrat Pai Mauro Meu avô Mauro De Oxóssi Da casa de pai Mauro Vem La Martina de Emanjar La Martina de Emanjar Abre uma casa Em Santos Aonde eu fui feita Há 25 anos Atrás Nós estamos em Uberaba Há 25 anos E em 1993 Eu abro a minha casa Aqui em Uberaba E é a primeira casa De Ervon Da cidade O arco em Oxumare Então Se vocês gostaram Dê um like No nosso vídeo Compartilhem E se inscrevam No nosso canal Axéu A todos Beijos Tchau Tchau Tchau